Alô pessoal, o Iniciante Moto com vocês aqui mais uma vez Rapaz, e hoje vim bater um papo muito rápido, mano E que eu acho que vai ser bem interessante aí pra quem trabalha com a 99 Moto, mano Eu tô mostrando, opa, é pra cá, tô mostrando aqui pra vocês um vídeo de fundo, né Só pra representar aí o aplicativo, né Que hoje o papo é da 99, cara Uma atualização que tá chegando aí, mano É, eu recebi esse print do parceiro É, Breno Freitas, tá Ele também tem um canal de motovlog, ele é de Fortaleza, Ceará, rapaz E vou tá mostrando o print aí, ó Presta atenção, cara Tá sabendo da última? A regra de reembolsar apenas 5 em cada 100 corridas não existe mais O passageiro não pagou? Você pode solicitar o valor quantas vezes quiser E quantas vezes for necessário Ou seja, sem sair do aplicativo, né O que isso significa, rapaziada? É aquela famosa deixa pra próxima, né Que, cara, é o maior estresse que os aplicativos criaram, mano Um deles, né Que puderam criar, cara Pra quem trabalha aí, cara, mano Com a 99 e a Uber É a famosa deixa pra próxima A gente sabe que aí, na 99 É, ela É como ela tava dizendo aí, né Antes, pelo menos lá em Fortaleza, Ceará É, você só podia deixar pra próxima 5 vezes, tá 5 vezes só É, a cada 100 viagens Ou seja, quando você esgotasse essas 5 vezes, cara Já era, mano Você tem que completar 100 viagens pra poder deixar, né Pra próxima, pro passageiro Sendo que todo mundo aqui, mano Que é motorista de aplicativo Sabe que essa opção é pra gente, né Pro motoboy Não é pro cliente, tá entendendo, cara Então, quantos de vocês aí, mano Já passou com a dor de cabeça De ter usado já as 5 vezes E às vezes você chega no... Finalizando, certo Uma viagem E vem aquele passageiro e fala assim Cara, não tem como eu te pagar Põe na próxima aí, irmão Que não tenho nenhum dinheiro aqui Não tenho nem Pix E aí, o que a gente faz? É dor de cabeça, né, irmãozinho Então, tão lançando essa atualização nova lá, tá É, Fortaleza, Ceará Chegou hoje, dia 24 de abril Mano, novidade E aqui em Belém Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas Pelo menos, pra mim Não chegou essa notificação, tá Pra outras pessoas que eu perguntei do grupo Também não chegou essa notificação Então, já fica um alerta aí, né De uma possível atualização Que venha, é, tomara, né Pro Brasil todo, cara Porque eu acredito que isso aí Vai ajudar e muito, né É, é, todos nós, cara É, e a gente tem que ter essa preocupação, né Põe na próxima Põe na próxima E a preocupação é justamente De chegar ao ponto Do passageiro solicitar E a gente já ter usado toda a cota, né No caso, como ela coloca aí 5 vezes a cada 100 viagens Rapaz, complicado, meu irmãozinho É, eu tô nesse formato aqui Diferente com vocês, né Mostrando um pouco aí É, um pouco desse Formato mais aqui dentro de casa É, de vez em quando Vou tá trazendo vídeos assim, tá Eu quero muito que vocês comentem aí, rapaziada Tá, é, se vocês gostam desse tipo de Informação, né Vídeo mais informativo, beleza Trazendo essas novidades De uma forma um pouco mais rápida Do que meus vídeos convencionais, né Que é vídeo de meia hora, 40 minutos Eu sei que vocês gostam, mano Aqui de motovlogzão, top, né Mas, é, hoje eu tive que resolver outras coisas Enfim, dia corrido, rapazi Então, de vez em quando Vou tá trazendo um vídeo mais Daqui dentro de casa Mais informativo Quem sabe, né Futuramente a gente pode tá fazendo live Nesse formato aqui, cara É, conversando com vocês aqui Entendeu E a live pode se estender Quem sabe aí Uma hora, duas horas, né De conversa Tirando dúvidas da rapaziada Beleza Espero que vocês tenham gostado, mano Esse é um vídeo rápido Tá bom E não esqueça de deixar seu like aí Meu irmãozinho Se inscreva no canal, tá Eu dificilmente peço isso pra vocês Mas Todo esse trabalho aqui, né Eu faço porque realmente gosto muito, velho Não tem jeito É A gente entra nesse mundo de internet De vlog, de motovlog A gente mistura tudo aqui E, cara É um prazer estar trazendo esse tipo de conteúdo, né Pra galera aqui De não só de Belém, mano Que a gente espera muito que essa atualização venha pra cá Que vai ajudar muito, muito, muito mesmo Não só pra cá Mas pro Brasil todo Então, quem sabe Estão fazendo um teste Lá em Fortaleza, Ceará E Acabem trazendo, né Essa atualização aí pro Brasil, velho Vai ajudar demais Eu tenho certeza, mano Então, comenta aí Deixa aí no comentário O que você acha da atualização aí Foi boa? Será que vai dar bom mesmo, hein? Me fala aí Se você já sofreu O que eu comentei aqui, cara De chegar no finalzinho E o cliente te enganar, né, mano Te pedir pra botar na próxima E você não tem condição de colocar Porque já esgotou, né Já Já foi, papai Então É, agora Eu tô esperando muito por isso daí, viu Eu cacei aqui no meu aplicativo Não achei nada, mano Mas Já fica um alerta aí, né De uma possível atualização Que possa vir não só pra cá Mas pro Brasil afora, mano Tamo junto Valeu, falou Isso aí É o The Flash, né The Flash News Da 99 Beleza? Vamos lá E aí E aí E aí E aí